Então, você nunca teve uma namorada? Não. E você? Boa tarde. Boa tarde. Ana! Olha, moça, eu vou entrar porque o porteiro me disse que viu entrar a minha filha Alicia. Olha quem tá aí! Você é dos cachinhos, cadê a minha filha? Ah, olha! Uma almofada com vida. Eu rezei pra todos os santos, Alicia. Pra que a minha teoria estivesse errada. Eu passei meu telefone pra esse menino pra apoiar vocês, verdade ou não? Eu apoiei vocês, verdade ou não? Então por que não confia em mim? Alicia, dou-lhe uma. Responde, Alicia. Dou-lhe duas. O que faz na minha casa, empregada de quinta? Queira me respeitar, senhora. Então tá. Cara, senhorita leal. Ai, que educada. Poderia ter a gentileza de me explicar que diabos está fazendo na minha casa? Essa não é a sua casa. Esse apartamento, quem paga é o seu Fernando. Isso não é problema seu. Não é a sua casa. E eu tô aqui porque a senhora está fomentando, como dizem, a desobediência de um pai. Ou melhor, de uma filha para um pai. Porque o seu Fernando proibiu a Alicia de ver esse rapaz, certo ou errado? Ana, perdão aqui. Senta aí, Camelo. Cala a boca. Nos vemos obrigadas, como dizem por aí, a fomentar a desobediência, porque é ridículo que a Alicia não possa ter namorado. Ele não é meu namorado. Senta aí. Ridículo ou não, são ordens do pai dela, do meu chefe, que infelizmente vai ter que ser informado de tudo isso a propósito. Ana. Sim, queridinha, sim. Eu também vou informar ao seu Fernando sobre o acobertamento da senhora Isabela Vázquez de Castro. Ai, eu tô tremendo de medo. Olha, vai ter aranha sendo dessecada, vai. Levanta, Alicia, e vamos pra casa. Levanta. Não vai a lugar nenhum. Você está na minha casa, Alicia. Não tem que obedecer a babá. Vamos indo. A gente se vê depois. Eu não quero problemas com o meu pai. Foi incrível te ver, Alicia. Se cuida. Se cuida. Vamos. Garoto, eu vi que você fez de propósito. Tá na hora, vamos. Obrigada por tudo, Isa. Não, de nada. Aqui também é sua casa. Alicia pode vir quando quiser. Alicia. Alicia soa muito melhor e espera sentada. Melhor irmos agora. Sim, nós já vamos, Ana. É verdade, vamos. Tô ficando com vontade de esmagar uma aranha. Vamos, vem. Eu tô com vontade de estrangular uma bababoboca. Solta ela, solta ela, solta. Se liga. Cuidado, querida. Cuidado. Aquela flor é sua? Sim. Então vai, pega. Obrigada. Com licença. Ramona! Ramona! Essa mulher não pode voltar a entrar na minha casa. Sim, senhora. Ficou claro? Sim, senhora. Sim. Sim. E o que você tem? Você está bem? Ramona, dá uma coisa pra ele destravar. Tá, mas eu dou um tapa nele. O que for, mas faz ele acordar agora. Bora! Bá, 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 bá. Bá, 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 bá. Detonar todos os inimigos! Hipnotizá-los com seu latido mágico! Nenhuma pulga vai zombar de você! Sim! 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 Agora nós temos que contar tudo por seu pai. Ai, não. Temos que informar tudo, porque senão ele vai cair em cima de mim feito uma feira. O que é isso? Nós somos os Exterminadores! Perdão, desculpe, senhor Fernando. O que acontece é que nós encontramos uma bá, 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 barata na cozinha. É isso? Tudo bem, eu entendo que temos que dedetizar, mas por que você pediu desculpas? Por que, senhor Fernando? Eu falhei numa Bruno missão. É minha responsabilidade que a casa fique em perfeita hora. Mas então, Bruno, é muito comum que tenham animais nocivos nas casas. É pra isso que o Johnny... Perdão, Juan. Juan, Juan, e também a... Edna, senhor! Edna, claro, isso, Edna. Eu pensei que você estaria na cozinha, desculpe. O que acontece, senhor Fernando, o que acontece é que a Edna aqui está me ajudando. Sei, olha só. Ah, tá. Muita conversa e pouca ação. Vocês vão dedetizar a casa toda? Ah, eu vou sim, Ana. Cada cantinho não vai sobrar um só bichinho vivo. Eu sou a ameaça de todos os insetos. Grandes, pequenos, minúsculos, sombrios. É! Olha, a gente deveria ajudar eles a estraçalhar as baratas. É verdade, a gente também quer matar baratas. Não, 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 não vai ser possível. Isso é muito perigoso, não é, Juan? Juan? Esse é o nome dele, amor. Johnny é só o nome artístico. É, tá legal. Mas quanto tempo isso vai demorar, Johnny? Olha, Nando, o que eu posso dizer, segundo a minha experiência, é mais ou menos duas horas. Duas horas? Eu vou pegar o meu laptop, o meu tablet, alguma coisa assim. Nossa, então eu também vou pegar meu tablet. Tá, mas rapidinho porque tá ficando tarde. Tá, Ana. Então, Juan, leva duas horas pra dedetizar e depois... Quanto tempo vamos esperar? Outra voltinha, patrão. Voltinha? Uma horinha a mais. Uma hora, meu amor. Fala direito, gente. Juan, você tem experiência nisso? Ah, senhor, que isso até me ofende com essa pergunta. Lembra que eu já fiz de tudo um pouco nessa vida? De pouco e tudo. Ah, então, gente, todo mundo pra fora enquanto seu pai, Alicia e eu descascamos um abacaxi. Me dá um pedaço. Ele tá estragado, gatinho. Vão, meus amores, por favor. Então, vamos, parceiro. Vamos, sete. Você cuida das crianças? Sim, sete, seven, seven. Tá bom. E eu vou cuidar dos pirates. Fanny, 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 não pega pesado. Não, tudo bem. Bem-vindo à nova era, Ana. Ai, seu Fernando, olha só. É melhor a gente ir conversar na biblioteca. Tudo bem, claro. Tá? Vamos. Vamos. Já falamos com você, Alicia. Desce dessa nuvem. Olha, podemos subir lá pra cima, começamos com os quartos e depois descemos aqui pra baixo. Ah, é. Por que você não sai pra fora e depois entra aqui pra dentro? Que legal, hein? Pronta pra matar companheiras, barata. Que isso? Ai, não, desculpa. É ao contrário. Pronta pra matar baratas, companheira. Prontíssima. A luta pela desinfestação. Tá, Sebastião, mas eu não entendo por que temos que sair tanto tempo. Vamos. É, opa, pera aí. Não, fiquem no caminho dos defensores da desinfestação. Saiam da frente que estamos trabalhando. Tá bom, passagem concedida. Tá, pode passar. Estão se achando os caça-fantasmas. Que ridículo. O que foi, Alicia? A Ana e o papai vão falar comigo. Com certeza eles vão brigar e muito. E o que você fez agora? Por acaso tem a ver com essa flor? É que... É que... Eu tenho um namorado. Bom, ele não disse... Você quer namorar comigo, mas... A gente se beijou. O quê? Se beijaram? Um beijo? Esse carinho é o tal que você conheceu na internet? Ele se chama Pablo. Ah, você conhece ele. São cúmplices. Não, que história é essa? Eu não acredito. O beijo durou um segundo. Mas as nossas bocas... Se encontraram no final. Como assim as suas bocas se encontraram no final? Eles se beijaram. Ah, entendi. O que queremos é que entenda que não deve dizer mentiras e muito menos desobedecer o seu pai. Exatamente. Desculpa, papai. Mas nós também sabemos que... Você gosta do Pablo e o seu papai... Vai deixar vocês se verem, gatinha. De verdade, papai? Que coisa legal, que coisa legal. Obrigada, Ana. Obrigada. De nada, meu bem. Mais ou menos. E eu aqui? Por que todo o mérito vai pra Ana? Porque a Ana te convenceu. Ah, é? E como é que você sabe? Papai, obrigada pela compreensão. Obrigada de verdade. Escuta, filha. Bom, a questão é que... Mesmo eu tendo dado... Permissão para o Pablo vir te ver... Não quer dizer que você não vai ganhar um castigo. Porque você mentiu pra mim, filha. Entendo. Bom, o seu telefone está confiscado. Não é tão grave, querida. E não olha pra mim. Você sabe perfeitamente que se desobedecer é isso que acontece. É isso aí. Bom, não tem telefone, não tem tablet. E depois nós vemos como isso fica. E pra que o Pablo venha aqui, eu devo ser informado. Vocês vão se ver aqui na sala, sob a supervisão de um de nós dois. Supervisão? É isso aí, claro. E além disso, às oito, o Pablo volta pra casa. E se a gente quiser sair? Filha, é isso... Bom, isso ainda não está permitido. Não. Papai, não, por favor. Lindinha, Lindinha, Alice. Não, não. Devagar, de grão em grão, a galinha enche o papo. Claro. Tá bem, papai. Obrigada outra vez. Então, agora vamos indo pra que os dedetizadores trabalhem. Ótimo. Vamos? Filha, eu espero que você não me decepcione. Não, papai. Claro que não. Que bom. Ótimo. Exageramos, Johnny. Vamos lá pra fora. Tóxico. Mas como é possível? Por quanto tempo? Olha, por várias horas, senhor. Espera aí, explica isso direitinho. O que quer dizer com várias horas? Bem, várias são várias, Ana. Olha, a verdade é que vocês não vão poder entrar na casa até amanhã. O quê? Olha só, Johnny, isso é lá no fundo. Nós não podemos... Não foi isso que você falou pra mim, Juan. Eu não posso deixar elas lá dentro. O que é isso, Juan? Como é possível que a gente não possa entrar em casa a noite toda? Pois é. O que você tem? Que beleza, Juan. E onde nós vamos dormir? Você. Diz você pra gente. Essas criaturas. Onde? Mas o problema nem é dormir e sim o dever de casa. Como eu vou fazer meu dever de casa sem o meu computador? É, e eu convidei a Edith pra dormir aqui, mas e agora? A Edith? E a minha tartaruga tá lá dentro, não? E a tartarugina? E os meus brinquedos, cês tão lá dentro? Eu tenho que fazer o dever de casa. Queremos entrar! Queremos entrar! Queremos entrar! E agora? Que beleza, hein, Edna? Isso virou uma revolução. Ah, já sei. Já sei, já sei, já sei. Espera, espera, espera. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Revolucionário. Relaxa aí. Vocês me dão licença? Claro. Ana, vou te deixar o lugar de honra. Tomara que eu não me contamine com tanta fumaça. Sai daqui, vai pra lá. Então, Zangôs, a Rainha Abelha vai falar. Muito obrigada, meu amor. Nossa, mas você é muito linda. O que você vai dizer, Ana? Senhor, eu tive uma ideia. Ai, eu já sei. Vamos dormir num hotel? Não, não é possível, queridinha. Isso é muita despesa e eu economizo. Eu tenho uma proposta, cidadãos inúteis e cidadãos. Eu quero fazer uma coisa divertida. Ah, sim. É uma coisa divertida? Sim. Eu proponho... O que você propõe? Uma aventura em família? Sim. O que é, Ana? Permita-me, cidadão. É uma coisa que nunca foi feita nessa casa. O que eu proponho? O que é que você propõe? É um acampamento no jardim? É um acampamento no jardim? É um acampamento no jardim? É, vai ser muito legal. Obrigada. Obrigada. Vem cantar. Que delícia. Muito legal. Quase um acampamento no jardim? Então, vamos começar. O que é a minha? Onde você está adentro? Onde você está adentro? Sai daí, garoto, vem pra cá. Preparados? Tem que ter mais força, assim não. Isso. Debaixão! E aí, crianças, como é que é? Vamos! Me ajuda, rápido! Vai, vai, vai! Fode! Fale! Lleva-me em tua vida, me acerquece em tua sonrisa Donde existiremos só tu e eu E onde sempre despertemos tu e eu Donde só tu e eu Já é meu papai! Mas o cacau também é exportado para os Estados Unidos, para a Europa e para o mundo todo Até os índios, aztecas Olha que delícia! Ai que gostoso! Precisa demais? Sim! Ah seu Fer, o senhor deveria ler as instruções porque parece fácil mas não é É complicado E além disso eu não consigo me concentrar com uma mulher tão bonita na minha frente Sabe, você tem esse rosto, esse semblante que eu nunca desistiria de procurar na multidão Porque eu sinto que... Eu vou pegar o repelente para os mosquitos, perdão, perdão Já terminou papai! Pera aí, fica todo mundo calmo, todo mundo calmo Roma não foi feita em um dia, tá legal? Senhor! E depois... Ana, não se preocupa, vai pegar o repelente de mosquitos, por favor Sabe o que é que eu acho, Nandô? Ajuda seu pai Eu não te dei permissão de dar o meu celular para o Lenin, Edith Foi mal, Fanny, valeu Mas é que ele insistiu muito Muito mesmo? Acabou de sorrir É, claro que não Ai, com certeza é o Leon Não falou com ele? Não Lenin O que ele quer? Você já viu a lua? Cara, hoje ela tá incrível mesmo Espirei-se da lua sobre a sua cama Você me tocou com a magia das suas carícias Com seus dedos grandes Com as fias das suas mãos E ela A lua Ficava olhando o seu corpo de cerâmica Seu olhar suave Estava cuidando de nós Sutil quanto o seu toque Por que ele mandou isso? Seu Fernando O que é? Olha, desculpa pela bola fora Eu estou muito envergonhado por tudo que eu causei Está feito, está feito Não peça desculpas Porque essa é uma bela aventura com a minha família Pelo contrário, muito obrigado É sério? Eu acabei de causar o que se chama de união familiar? Sim É isso mesmo Não, não, não Então, olha, não tem que agradecer Olha, a Edna e eu A gente vai dar linha na pipa, tá legal? Mas amanhã a gente vem pra fazer o que for preciso Então você vai embora? Eu vou sim, Alex Eu sou o Alex Ah, desculpa, desculpa É que são iguaizinhos e eu me confundo Ah, Johnny Por que você não conta uma história de terror? Não, as histórias de terror do Johnny são bem realistas É que da outra vez ele... Ele contou a história da mulher da meia-noite É? É Vai, por favor, Johnny Ah, Luzinha E aí, gostou da ideia, senhor? Pode ser legal Leite integral Bom, já que vocês insistem Tomem os seus lugares, por favor Ah, mas eu não tenho lugar Espera aqui, com licença, Ana, por favor Chega um pouquinho pra lá Vem pra cá Ah, meu amor, obrigada Pronto, Ana Obrigada, senhor Prontinho Aqui, vamos passando pra lá Não tinha salsicha? Não levava salsicha? Não Bom Pra lá Mais uma Ah Onde você estava? Fui pegar as mantas aqui Hum? O senhor já viu a lua? Eu já vi Está muito linda Obrigada Não! Linda, linda a lua, né? Olha, olha que linda, olha Ah, claro, sim É, que bonita É que... Criança, chega, chega Não, não, não Escutem aqui Meninas Nós temos que desligar todos os eletrônicos Nando Por que está com a boca preta? Desliga isso Agora Não quero nada ligado Tá, a gente já parou Desliguem tudo que for eletrônico Temos que conviver em família Estão prontos? Sim! Ok? Senhoras e senhores Sua atenção, por favor Esta é a terceira chamada Pedimos, por favor Para desligar seus celulares E começa assim Essa é A história das gêmeas da estrada Não! Essa não, essa não, essa não Essa sim As gêmeas Viviam com a mãe Perto da estrada E por isso Ela sempre acompanhava elas Até o colégio Mas um dia Um dia ela não pôde ir com elas Porque ela teve uma emergência no trabalho Sério? A mãe deu para as gêmeas Todas as explicações Tenham cuidado na estrada, filhas E não atravessem se virem um carro Com toda a dor em seu coração A mãe deixou elas irem sozinhas para o colégio Que mãe deixou as filhas sozinhas? Mais um caminhão Um caminhão que vinha a toda velocidade De que cor era um caminhão? Não! Não! Atropelou elas Não! Crianças, crianças Essa é uma história fictícia Ela não é real O quê? É uma história de mentirinha É de mentirinha, seu Fernando Mas que elas foram atropeladas Elas foram Viu? Não é de mentirinha Eu vi, parceiro A mãe teve Outras duas gêmeas Muito parecidas com as outras Não! Claro As novas gêmeas eram então vigiadas com muito mais cuidado Até que um dia A mãe se distraiu e viu que as meninas iam atravessar a estrada Tadinha E viram as gêmeas com seu vestido Vamos atravessar as mães Não! Quando de repente a mãe A mãe correu para salvá-las Filhas! Filhas! Não atravessem a estrada, filhas! As gêmeas responderam Não se preocupe, mamãe Já fomos atropeladas uma vez Não vai acontecer de novo Não! Elas estão mortas! Elas estão mortas! Não! Ana! 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 As unhas da minha perna! As unhas da minha perna! As unhas da minha perna! Para! Perdão, 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 senhor É que eu não queria machucar o senhor Mas eu fiquei com muito medo Não se preocupe, Ana Eu protejo você Nossa, isso me dá um medo Ai, que bom Mãe de Deus Tchau, lá, 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 lá Ai, que bom Deu caimbra Papai Paizinho Papai! Tá, tá, tá O que foi? Papai, por favor Eu te juro que é só um minuto Por favor, pai Alicia, Alicia Nós já falamos sobre isso Não, você tá de castigo Acabou Ai, eu quero meio minuto Meio minuto, por favor Eu só quero dar a notícia pro Pablo Por favor, por favor Me empresta o celular Por favor Por favor, papai Não fala assim Por favor Por favor Por favor Por favor Não Eu só tenho um minuto, Pablo Ué, por quê? Meu pai confiscou o meu celular Mas ele deixou eu falar com você Ah, que maneiro É que eu queria te contar uma novidade A Ana convenceu o meu pai Que a gente pode se ver Você não acha isso muito legal? Muito legal mesmo É, agora eu tenho que ir Eu te ligo amanhã Olha, olha Eu tenho um segundo o meu filho Vem cá Ai, sobra tempo pra eu te mandar um beijo Ai, obrigada Eu também te mando um beijo Tá te dando o quê? Vai, vai, vai Vai, 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 vai Eu te amo, te amo, te amo muito Eu te amo muito, papai Obrigada, obrigada, obrigada Eu também te amo, meu amor Também te amo Te amo muito, te amo muito Muito, muito mesmo Agora podemos nos juntar, a família? Que bom Vamos lá E aí atrás Ih, não tem mais lugar? Claro, você pode dormir junto com a Ana, filha Não tem ninguém do lado dela Ai sim, porque eu tô morrendo de sono e eu não quero dormir sozinha Quem sabe pra onde foi a Fanny ir? Bom, boa noite, papai Boa noite, meu amor Muito obrigada pelo Pablo Eu não vou falhar outra vez, pai Não esqueça que eu te amo, filha Mas Posso dizer a verdade? O que, pai? É que eu sinto muito ciúme do Pablo Não, não ri não, é sério Eu sinto muito ciúme do Pablo Eu não quero que você namore nunca, jamais, nunca, nunca na vida Nunca, nunca? Nunca da terra do nunca, dois nunca, jamais, never, nunca Eu te amo Boa noite Boa noite, papai Bye, Nando, bye, Bruno Descansa, maninha Durma bem Bruno 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 O que foi? Sim, o que foi? Bruno, o que aconteceu? Não aconteceu nada Você tava meio travado, tava meio estranho Tava pensando no quê? Pra dizer a verdade, seu, 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 Fernando Eu pensava na, ma, ma, Manuela Eu abro Oi Oi, eu sou o Pablo Alice está? Sim, sim, claro, entra Boa tarde Opa, boa tarde Pablo, me dá só um segundinho, tá? Ah, claro Obrigada Podemos nos falar por telefone sem a gente brigar Na verdade, eu prefiro que não faça isso Bom Pelo menos fui direto ao ponto Tá bom, chega, tchau Ai Fanny, o que tá acontecendo? Não, 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 não Se controla Cancela, cancela, cancela Você é a Fanny, não é? Eu sou Nossa Você é mesmo muito bonita Agora eu entendo por que a Alicia te admira tanto Obrigada Me espera aqui que eu vou chamar a minha irmã, tá? Ah, obrigado Olha, pode sentar, senta-se em casa Obrigado Ai, perna Fica quietinha Assim você me entrega Tem certeza, Ana? Alicia, você está linda, meu amor É verdade? Você é uma bonequinha Você é tão bonita E tem umas sardas lindinhas E esses olhos E essa carinha de princesa Oi Entra, Fanny Ah Então é Pablo, né, sister? Ele chegou Chegou sim, tá lá embaixo Mas você vai ter que me contarem Ele chegou, ele chegou Calma, 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 calma Fica calminha O carneirinho já está lá embaixo Então você Respira aí Vai direto ao ponto, mana Direto ao ponto, mana É assim que você tem que fazer Mas ela não me escuta Ai, essa menina Você está muito bonita Eu vou com você Porque o papai Mandou eu ficar de acompanhante É sério? É Ele tem medo Ele disse Não deixe ele sozinho Nem por um segundo ano Tá tudo bem, né? Tudo bem? Hum, tá tão cheirosa Vamos nessa Com licença Boa sorte Agarra ele Isso aqui é pra você Com muito carinho Muito obrigada, Pablo Mas não precisava trazer nada Eu gravei algumas músicas Que eu gosto Pra ver se você também gosta delas Com certeza sim Desde que não seja Música brega Oi, Ana Desculpa, você viu a Fanny? Ela estava agora há pouco Lá no quarto das meninas Sobe lá, ainda está lá E acha que o Lenin está lá também? O Lenin está aqui? Ele veio? Tá Mas ele já foi? Fala, eu quero conhecer esse menino Mas acha que ele está lá em cima? Ai Minha querida Se ele estivesse lá em cima Já teriam matado ele Porque o seu Fernando está em casa Ah, não Então Vou subir de novo Eu te aviso Me avisa, hein Me chama que eu quero conhecê-lo Fechado Eu te agradeço muito, viu? Desculpem por interromper vocês Oi Olha, eu não queria interromper esse momento de flutuação sobre nuvens cor-de-rosa Mas não sei se querem beber alguma coisa Querem alguma coisa? Sim, claro, Ana Eu estou com a garganta seca Tá bom Pode ser um refrigerante? Pra mim também Obrigada Mas refrigerante você não toma Bom, eu vou fazer um suquinho, tá bom? Sim? Ok Então tá, eu vou lá fazer um suquinho pro rapazinho e pra mocinha Mas não façam nada de errado porque senão vai sobrar pra mim, hein Não se preocupa, Ana Peguei vocês Não Crianças, por favor, eu peço pelo amor de Deus Não façam nada, eu suplico, por favor Ana, a gente não tá fazendo nada Vou confiar Você tava me dizendo? Como? Como você convenceu o seu pai de que a gente podia se ver? Na verdade foi a Ana Sua babá é incrível, hein Ela é muito legal Igual a você Ei, 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 ei Essa mão aí, rapaz Tira essa mão Opa, oi, 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 seu Fernando Que prazer em vê-lo, tudo bem? E onde está a Ana? Na cozinha, pai Mas a gente não tava fazendo nada Ah, sei Eu só vim fazer um suquinho, senhor Olha, só falta colocar o gelinho e tô indo Ana, eu te dei instruções precisas Precisas Sim, 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 eu sei Pois é Eu só vim preparar umas bebidas E vou voltar voando pra lá, rapidão Já tá pronto Eu vou voltar pra vigiar as crianças Não pare de vigiá-los nem por um segundo Sim, não vou parar de vigiá-los nem por um segundo Um segundo Não, nem um segundo E tem mais Eu vou sentar no meio dos dois Não debocha de mim, não debocha Vem cá, senhor Perdão Só uma pergunta O senhor nunca teve namorada aos 16 anos? Ai, claro Claro que não Só ficava estudando, óbvio, Ana Tem gente que estuda Ai, tão lindinhos esses dois Acham que eu nasci ontem, não é? Por que tá dizendo isso? Ah, nada, queridinha Por nada Nada Obrigado, Ana Obrigada pelo suco, Pablinho Olha, a Alicia me disse que foi a senhora que... Pablinho querido do meu coração, por favor, pare de usar esse tratamento Porque nós temos a mesma idade Sem o riso fica melhor É Olha, graças a você eu pude vir ver a Alicia Bom, na verdade, não precisa Não foi fácil convencer o doutor antiquado Mas olha, eu consegui Não, não, não Doutor tradicional fica melhor pra ele porque ele tem umas ideias Não, queridinha, deixa eu falar porque às vezes ele tem umas ideias Ai, eu já sei Já sei, já sei, doutor ancião Do século passado Ele tá atrás de mim? Do século passado? Senhor, eu não queria dizer dessa maneira, por favor, me perdoe Então vigiar duas crianças de 15 anos Na verdade é 16, senhor Dá no mesmo Mas isso do século passado? Não Ana Sim, mas é que existem umas coisas dentro desse contexto Vai ser assim Eu não quero que você vá pegar refrescos Eu não quero que você vá ao banheiro Eu não quero que você sequer pestaneje Daqui a duas horas Vocês levam o menino Entendido? Sim, senhor Bom Não tem ninguém Não, não tem ninguém Alicia Desculpa, mas eu não sei beijar Eu também não Eu também Não, não, não. Quem é essa moça? A esposa do meu avô. Do seu avô? Oi. Oi, Jenny. Esse aqui é o Pablo. Oi, bonitão. Olá. A senhora também é bonitona. Pablo. Com todo respeito. Ui! A guardiã de vocês caiu no sono, né? Maninha. Maninha, acorda. Solta, menina, agora! Calma, não se assustem, não. A minha irmãzinha acorda assim, às vezes. Não, nada disso. É que eu me concentrei. O que houve? Podemos conversar. Não, amiga, eu não posso. Eu estou vigiando a Alicia. Ah, é? Está vigiando a beça. Eles vão fugir. Cancela, 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 cancela. Posso pedir um favor? Não fica diminuindo a minha autoridade na frente das crianças. Ai, Fanny, que bom que você viu a mensagem. Ana, a gente vive na mesma casa. Para que manda mensagem pelo telefone? É que eu não posso sair do meu posto. Qual posto? Ah, babá dançarina e agora inspetora. Efetivamente, num linguajar rebuscado. Agora, num linguajar popular, é isso aí, maninha. É que o problema é que eu tenho que falar com a Jenny e quero que você cuide dos pombinhos. Será que pode? Ah, claro. Bom, fica de olho, senão o seu pai vira uma fera se descobrir que não tem ninguém de olho neles. Tá, fica tranquila, tranquila. Amiga, vem, vamos para a cozinha. Vamos, vamos. Jenny, você está bem? Não tão bem, mas vamos conversar. Tá bom. Valeu, Fanny. Ei! Muito cuidado, hein, eu estou de olho. Fanny! É uma piada. E aí, Alicia, ele já te beijou? Sim, mas eu não sei beijar, Fanny. Você tem que praticar num espelho. Mas depois a gente fala disso, tá? Tá. O que foi? Jenny. O que que foi? Amiga, eu tô aqui.